E pra mim, meu Deus, que menina louca. Que cheiro, menina. Pior, né? Na verdade, tá cheirando a... Tá cheirando a... não queimada, tá cheirando a... Aquele negócio ruim do que a beia faz. Mel, mel. Não, mel, mel. Não, não é ruim, cara. O cheiro, o cheiro. Não gosto. Ah, tá, porque mel é tão bom pra garganta. Nossa, eu matei aqui. Nossa, eu virei aqui. Eu já matei um set. Só que não. Ah, mano, eu vou jogar Mega House. Mega House. Mega House. É super bala. É, entendeu, mano? É iluminar, hein? E aí, morreu. Aí a Fox atrás de mim, filho da puta. What the Fox? Pim, 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 piru na Fox. Ah, que Fox desgra... Que hacker. Hacker. Cheguei atrás dela, que é o que eu conheço. Ô, Refe, para de cuidar. Ah, tá, agora que foi e pirou o bagulho. Ai, Refe, matei mais um. Aí, em terceiro. Nossa, jurava que tinha... Ai, não, essa Fox. Nossa, matei essa Fox. Chupa, Fox. Sua hacker. Por que que você matou a raposa, velho? Matei ela de novo, ó. Sua hacker. Te odeio. Parece viver. Só fo... Ah, morri. Ô, Bruno, eu tava vendo o bagulho do The Kid com a nós fazer os teleportes, mano. Dá mó trabalho. Só isso que eu tenho que te dizer. Mas é permitido. Aham, é permitido. É permitido. Nossa, eu vi a RR morrer na minha cara. Matei a Fox, ó. 3 a 2. Nossa, eu te odeio, Bruno. Obrigado. Caralho. Nossa, fiz a limpa aqui. Puta que lasbola. Só que a raposa me matou, sabe por quê? Porque a raposa é do satanás. Eu tô jogando aqui mega house. Nossa, a raposa tá em... Ai, nossa, ele veio em susto. Já volto. Já volto. Mas é house do quê? De menta, é de... House sem piadinhas. Mas é walls, cara, né? Ah, fala house. Mega house. É a mega bala do mundo. Mas, gente, que bom, cara. Ganhei isso aí. Os caras já falam GG, né? Acabou o bagulho, gente. Calma. Ai, ganhei mesmo. Você é louco. Viu que tá balada, amor? Vai? Como é que fica a minha relação nesse bagulho, velho? O quê? Tô jogando aqui no mapa... Ah, tá. Tô aqui, 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 aqui. No walls tem outro mapa além do que já... Sim, mandaram um novo. Ah, tá. Qual que é? É... Que é no Egito. Ah, não joguei ainda. Pudim. Chegou pudim na casa do lugar. Imagina que da hora se entregassem pudim. Na moral, seria muito bom. É, vai ter. É mesmo. Caramba, ainda tô em terceiro lugar. Isso é iluminante. Ai, essa raposa aqui. Morre, sua trouxa. Nosso cara já chega com a violência, entendeu? Sendo os olhos. O seu jeito de... Ah, lana. Nossa, gente. Gente, se vocês têm o mouse, por favor, aprecie ele. Ele é tipo seu filho. Mas foi com o pai, né, ô? Hã? Ah, não. O meu pai vai ter medo. Ele... Ele tá... Nossa, que isso. Ai, raposa aqui. Nossa, esse ursinho bando é minha, ele salvou. Ganhei, caramba, que é zica, mano. Deu 100% de ideia de moeda, caraca. Nossa, morreu? Eu sou trouxa. Raposa, raposa. Vai morrer essa trouxa, morreu. Agora é só 7. É ela aqui. Aí é x1. Morri. É x1, morri. Tô em segundo lugar. X1 e... X1 e Lúcio. Foi mal. X1 que não dura nem... É. Alô, roteu. X1 que não dura nem os 10 segundos. X1 mais rápido do mundo. Nossa, tô em primeiro, que isso? O Chimbas me comparou... Me... Ai, raposa! Não! Me tira, ela não ganhou. Ela não ganhou. Vou matar ela na pá. Olha só. Eu tava em primeiro. Eu tinha que sair pra minha irmã. Deixa eu abrir o portão dela.